Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o poeta e escritor Fabrício Carpinejar. Carpinejar, nós terminamos o primeiro bloco falando inclusive das várias dificuldades e desafios que você teve que enfrentar e superar desde a sua infância até se tornar esse escritor conhecido, reverenciado e famoso no Brasil todo. E você como um verdadeiro sobrevivente, você que sofreu bullying na infância em função da sua imagem, meio desengonçada como diziam na época, você transformou feiura em charme e inclusive protagonizou uma campanha de moda masculina no Rio Grande do Sul. Então por essa sua capacidade de reverter situações, de quebrar tabus e de vencer esses desafios, você recebeu um apelido do seu pai e dos seus colegas. Queria saber que apelido é esse, o que esse apelido significa para você? É Wolverine, né? Um apelido, eu tenho Wolverine assim tatuado aqui no braço. Que legal. Wolverine é aquele que se agarra na linguagem. Sim. Eu me agarro nas palavras e eu sempre estou ressuscitando. Se tem um vexame, uma gafe, uma decepção, vai lá e eu volto mais forte ainda. Você se alimenta, né? Eu tenho muitas vidas na palavra. Eu tenho muitas vidas na palavra. E realmente, eu acredito que a feiura, ela é, na verdade, ela é um traço de autenticidade. Sim. O que faz uma pessoa ser bonita? É a confiança. É quando confia em si. E nesse ponto o Wolverine está bem identificado aí, né? Eu tenho essa confiança. Eu sei que o melhor da vida é a imperfeição. Tu sofre se tu quer dominar a vida dos outros. Se tu quer dominar o jeito que os outros lhe enxergam. Sim. Então, se tu passa a dominar a si mesmo, isso deixa de ser uma dificuldade. Sem dúvida. E realmente, quando a gente tem dificuldades, a gente é estimulado mais para o desafio. Então, eu sempre sou desafiado. O fato de sofrer na minha infância com apelidos ou com o que as pessoas falavam a meu respeito fez com que o meu raciocínio fosse mais rápido. Eu penso muito, velozmente. Você tem que estar sempre em prontidão para se defender, né? Sempre estão me antecipando a uma possível agressão ou desarmando uma possível agressão. E até eu fiquei curioso com uma declaração sua. Você disse que se tornou, se fez poeta muito em função das suas deficiências. Queria que você comentasse um pouco mais isso, para poder entender melhor essa sua colocação. Eu posso pensar no jogador Sócrates. Que é o Sócrates, o jogador da minha infância, do Corinthians, da seleção brasileira. Sim. Ele é alto demais. Sim. Magro, né? Esguinho. E ele tinha uma dificuldade para passar a bola. Porque ele demorava um pouco para passar a bola e isso era um fundamento que retardava a sua evolução. O que ele fez? Mas, como ele é alto, ele aprendeu a passar de calcanhar. Ficou uma marca registrada dele, inclusive. Exato. Sócrates é lembrado pelo passe de calcanhar. Sim. Um passe que chegava a ser um lançamento. E que eram desconcertantes aqueles passos, né? Surpreendiam os adversários. Que nunca sabia de onde vinha aquele passe. Exato. Mas, a partir de uma deficiência, ele criou uma virtude. Sim. Então, tudo que é deficiência, na verdade, acaba sendo a tua maior força para viver. Aquilo que tu tem, uma resistência, uma moralia, tu realmente se mobiliza para conseguir superar. E aí você se fez poeta a partir dessas questões todas, né? Eu tinha tudo para não ser escritor. E isso fez com que eu me tornasse escritor. Quando alguém me fala, tu não vai ser, eu me torno. Sim. Você ganha força, né? É dentro do não, tu encontra o coração do sim. Sim. E você, inclusive, por transitar, né? A sua obra ampla, transitar por vários gêneros, né? Poesia, a crônica, até reportagens também. Ter uma obra destinada a público adulto, a público infantil juvenil. Você é sempre convidado para participar de festivais e de feiras literárias pelo Brasil. E em várias dessas oportunidades, você tem dito que apoia a profissionalização do escritor. Você, inclusive, promove algumas oficinas em que você compartilha suas experiências de crônica, de cronista, né? Com as pessoas. Esse seria um caminho para viabilizar essa profissionalização do escritor? Essas oficinas? Sim. Porque temos uma ideia equivocada da literatura como solidão. A literatura é solidariedade. Talvez seja uma das profissões mais coletivas. Olha que interessante essa abordagem. Uma profissão coletiva, porque tu é uma antena de uma população. Como se fosse um radar. Tu é um radar. Captando essas questões. De contradições e emoções coletivas. Tu realmente está expressando, talvez, anseios e necessidades que não são percebidas a curto prazo. O escritor, ele traduz tormentos que virão. Ele antecipa, ele tem essa sensibilidade justamente para conseguir expressar o que as pessoas não conseguem dizer. Por isso que é tão importante ter cursos universitários, ter oficinas, para que escritores conhecidos e tradicionais possam passar o seu método de trabalho para novas gerações. Não que tu vai se tornar um escritor numa universidade, mas tu vai se tornar um leitor mais qualificado. E tu vai ter uma maior facilidade para conseguir se inserir no mercado de trabalho. Tem escritores que são ótimos, que a gente nunca vai conhecer. É verdade. Porque os inéditos estão guardados na gaveta. Na gaveta de um arquivo no computador. E eles não sabem como publicar um livro, quem procurar, o que fazer. De repente, eles não têm a proximidade de um escritor. Eles não têm a proximidade de uma editora. Eles não sabem o que fazer com aquilo que produzir. Eles não sabem nem se é bom ou ruim. Por falar nessa questão do processo criativo, queria fazer essa pergunta para você. Você disse aí mesmo que o artista, o escritor, ele é um radar da sua sociedade, ele capta essas questões e traduz isso na sua obra. Você tem percebido isso, tem feito isso, tem trilhado caminhos muito criativos nessa história e traduzindo os movimentos e as discussões do mundo contemporâneo. Eu queria saber como é que é o seu processo criativo. Você trabalha em função de demanda ou você escreve espontaneamente, de forma natural? Ah, eu escrevo de forma natural. Atendendo demandas. O Fenício me diz que a musa dele é o prazo de entrega. Eu tenho que escrever cinco textos, cinco crônicas por semana. Então, eu não tenho nem tempo para ficar fazendo charme. É, uma produção alta, né? Alta produção. Sabe, ah, eu não vou fazer, eu não quero. Eu não tenho inspiração, não. A inspiração eu pego pelo cangote. Escrever é disciplina. É verdade. E digo mais, quando estou cansado, desanimado, sem vontade alguma de escrever, são os melhores textos. Olha que interessante. Porque a gente nunca mente quando está cansado. A gente mente quando a gente está disposto, otimista. Mas não é que a gente está cansado, a gente diz a verdade. E eu acho que também pode ser pelo fato de você, quando está mais cansado, mais relaxado, você perde um pouco aquela ansiedade da produção e a coisa se fica mais natural, não é? É, e também tu perde aquele contigente de mentiras. Porque não é que tu está muito descansado, tu começa a contar histórias, 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 histórias. E o relaxado, né? O relaxado começa a contar histórias, histórias, histórias sem parar. E uma noite sem parar. E o cansado não, o cansado vai no osso. Sim. O cansado tem pressa de resolver aquela situação. A ansiedade é uma falta de pressa. Porque tu quer fazer, mas não quer fazer. Por isso que tu é ansioso. Tu quer se livrar daquilo, tu não quer aquilo. Sim. E a ansiedade acaba matando a esperança, porque a esperança tem uma paciência. Quem tem esperança, tem paciência. É verdade. Quem tem ansiedade, não tem esperança. Eu queria abordar agora uma outra questão. Nós estamos falando da contemporaneidade, né? Nós sabemos, sim, que uma das marcas do nosso tempo são as redes sociais, que têm transformado a vida das pessoas, né? E você tratou disso num dos seus livros, né? É intitulado www.twitter.com.br Carpinejar. Sim. E que você diz ser, parece ser o primeiro livro escrito no mundo no Twitter, diretamente no Twitter, né? É verdade. Ou, como você gosta de dizer, até que se prove o contrário, né? Eu queria saber como é que surgiu a ideia desse trabalho e como é que ele foi desenvolvido? É um livro já antigo, né? Já é um livro, é de 2010. Ah, tu vê só. É o livro logo que saiu o Twitter. O Twitter, ele é perfeito para a poesia, para o verso, para o aforismo, porque só pode, só permite 140 caracteres. É pouquíssimo. Tem que ser muito conciso, né? É, o poeta tem uma maior mobilidade lá, porque está acostumado a falar o muito com o pouco. Sim. Potencializar o máximo com o mínimo. É verdade. E esse livro, na verdade, ele quis mostrar o quanto que a gente pode aproveitar as redes sociais para fins literários. em que, em vez de a gente apenas falar o que a gente está comendo, a gente pode falar o que você está sonhando. Verdade. Nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos muito ainda a conversar com o Carpinejá. A gente volta já, já. A gente volta. ... Legenda Adriana Zanotto